E estamos de volta aqui ao Kalistufu com Pokémon Master E aqui é esse mesmo, vamos fazer um breve vídeo Explicando, deixa eu ver Vamos fazer Deixa eu ver, aqui já vai mudar já, é o que eu gosto Dá pra testar os dois jogos, não dá não Já usou, já dá tempo não Vamos mostrar um Team Builder do Kalistufu e Sogalil É o Sogalil e o Player Olha como que fica, não, olha, vem cá Se não fica em maneiro Com esse cabelo prateado Eu uso esse prateado aí, inspirado no tipo metálico Do meu novo Psychon Bear Tá mexendo, esse cabelo é prateado Fiz isso em homenagem Eu tava querendo mudar, né Tava parecendo um menino normal Mas aí eu gosto de ser um menino normal nos jogos mesmo Minha cor de pele é parecida com o quadro dele mesmo Só que eu usava tudo preto Cabelo escuro Botava preto Ficou que não era melhor meus olhos Só castanhos Só castanhos Nem claro, nem escuro Eu era quase esse moleque Aí E esse primeiramente eu tô apresentando O Team Builder Free to Play É o Team Builder grátis Fui ver todos que você consegue ganhar Do modo histórico Você ganha Essa é a melhor forma Seria melhor se fosse o Toshika aqui Mas a gente sabe que não dá pra usar o Toshika aqui Não Você vem Quero botar junto com o Toshika Não dá Não, isso é de propósito isso aí Então Por que eu tô usando esse cara Esse cara faz um Ela não é muito boa, tá? Como suporte Mas ela é uma que vai dar Speed e defesa pra geral É um buff Interessante E ela tem Potion Então é bom Usar Mas no automático Ela só usa nela mesmo Então Acaba não sendo tão relevante assim E ele precisa de um bom Buck Ele tem um status muito elevado Mas ele precisa de um Buck interessante E a Rosa é esse Buck E ela tem Esse buff aqui legal É um buff bem fraco pra ele Mas o melhor A gente pode ter É o melhor que a gente pode ter com ele Porque graças a ele Graças a essa passiva O status não pode ser abaixado Então A gente vem Tem esses buff em volta E usa esse buff natural dele Ele vai ficar Ou vai perder Esse buff Esse é o melhor Interessante Aí muita gente põe Né? Quem tem? Muita gente põe junto com a Rosa Mafaiobi da vida Um Hilbert da vida Mas eu tô com Eu quero apresentar Esse building que eu fiz Um time que eu fiz Que eu acho que ele é o melhor Para o automático Que eu acho que ele é o melhor Não Tem que ter errado Automático E é isso mesmo Né? Não leva em consideração ali O guia Acho que o guia é o melhor Que você tem Não tem guia para metálico Tem para lutador Talvez seja uma boa Que ele aceita Mas Olha os buff que esse dá Ela não é muito tanque Mas ela dá Especial ataque Especial de defesa no caso E é especial ataque Especial de defesa Ele buffa Esses três status Aí vem O Hilbert Que é um bom tanque Tá? E buffa outra coisa E buffa mais velocidade É um outro status Também buffa ataque Que é o interessante dele Né? Ele buffa um ataque De geral De geral Então Todos os status Naturalmente Vai ser buffados Aqui Como vê na prática Esse é o melhor T-Builder Que eu consegui fazer Com os cicloplastes Que eu tenho Eu acho que seria melhor Se desse Alisa Eu botaria O Toshiki Né? O personagem Só que o Soul Galio Eu não poderia jogar Essa é a questão O Soul Galio Eu acho que esse é o melhor Tinho Eu não precisava de propósito Precisava de propósito Eu acho que vão fazer Vão continuar fazendo isso Vão fazer Vão fazer Personagem Só pode fazer um tech Pro Que eu acho que vão fazer Com o tech Ambition Lá Ele funciona Um bichinho Tá com ataque Especial No 4 Velocidade Foi pra 4 Agora Ela tá com A vida foi pra 3 Especial ataque Foi pra 3 Faz 6 Não é? 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 Tá com o especial Já Olha lá Ele não perde E o Denimbrado E o Hood Também não perde Imagina com esse bichinho Se eu acho que virar Um Samurai Boladão Caraca Acho que vai superar o campo da roda Agora Não é? Não é? Não é? Um SuperCross É um SuperCross Ele detonou De graça Que vídeo De peim mais leve Que dali Estou usando eles direto Tá variando Pra variar um pouquinho Eles não são melhores Mas eles estão limpando geral Até o mais difícil É a Loreline Ele tá limpando Então Com Com esse Com esse time que eu fiz Então Cara Loreline Limpar Loreline Com esse time Esse time é muito bom Então Essa que é a dica Vamos ver eles Mais ação Mais fraco Pra saber Eu não vou Interferir Ou seja Esse Parece improvável Mas é um Melhor Este time É um time Que não Interfere Sua Galila Porque a Se você botar No lugar da Lisa Por exemplo Todo mundo faz este time Beleza Mas quando for Do Coisa mais Que a Faiuga Vai querer atacar E a Faiuga É um bom time Ela não precisa atacar gente Ela precisa só receber dano Ela precisa só Dar um suporte de tanque Para o Sogalil Que o Sogalil precisa atacar No automático Nesse modo assim Ela já ataca A Lisa E o Ashuat Ele não faz isso Ele só buffa O Sogalil Então É o que o Sogalil precisa Buff Buff Buffa ele no máximo Ele não perde o buff Arrebenta geral Beleza Espero que vocês tenham entendido 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 Aí E aproveitando aí que eu estou de férias Se tiver novidade eu vou trazer Se tiver mais Lego eu vou trazer Daqui a pouco eu vou Agora eu quero fazer o seguinte Agora eu quero fazer o seguinte Vou lembrar Tem um Extended Hall Eu vou ver Isso aí Se conseguir eu trago o vídeo Estou com vontade também para gravar Eu acho que vou gravar essas novidades Aproveitar esse começo de ano aí Trazer esse aí Não vou falar muito não Porque se você visse fora de tempo Não vai entender Fora de ordem Não vai entender Valeu aí Até a próxima tchau Cara calha nessa posição Não entendo Ela está olhando o que cara Ela nunca viu o próprio Pokémon dela Ela adorou a ilha Ela adorou a ilha Ela adorou a ilha O pai dela é de uma grada pra ela E já E já Valeu Até a próxima Tchau